Eu aprendo essa canção Você já também cantou, eu canto com você, você canta comigo E a gente poderá, não sem ter o mão na mão É tempo de alegria, na rima de uma só canção Venha quem ele é, venha de onde for, seja qual for a fé e a dor A vida é só pra cantar, a vida é pra quem se amar A vida é só pra cantar, a vida é pra quem se amar Eu canto essa canção, em busca de um sorriso Você já também cantou, eu canto com você, você canta comigo E a gente poderá, não sem ter o mão na mão É tempo de alegria, na rima de uma só canção Venha quem ele é, venha de onde for, seja qual for a fé e a dor A vida é só pra cantar, a vida é pra quem se amar A vida é só pra cantar, a vida é pra quem se amar Patufi!